Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed de Monster Hunter de 2012 aqui no canal E galera, por que que eu decidi trazer esse jogo pra vocês depois de tanto tempo? Meus amigos, e bota tempo nisso, velho Pelo menos 5 aninhos, galera, vamos falar a verdade? 5 aninhos, no mínimo, tem que eu não trago esse jogo aqui E por que que eu tô trazendo ele agora? Simplesmente porque temos aí alguns rumores, né velho? Saíram aí nos últimos tempos alguns rumores sobre o possível Need for Speed Monster Hunter Remake E eu pensei, cara, eu quero jogar um pouquinho de Monster Hunter, né velho? Não falando de um remake aí, quero jogar um pouquinho de Monster Hunter pra matar a saudade, cara Mas eu já joguei tanto o 2005, já joguei todos os mods dele e tudo mais Vamos matar a saudade de um Monster Hunter diferente E nada mais diferente do que o Monster Hunter de 2012, não é verdade? Quer mais um Burnout do que um Need for Speed definitivamente, cara? Só que de qualquer forma, é um jogo bom, principalmente pela sensação de velocidade Seleção de carros, tá? E velho, olha o gráfico do jogo também, muito bonito Só que ele tem esse problema grave que é o Crashade dele Qualquer batida faz essa confusão cabulosa e de verdade, eu acho que tira a progressividade Tira aquele aspecto, aquela velho, você tá correndo a 300 por hora do lado Você bate, a câmera para, coloca em outra câmera, tá ligado? Isso eu acho bem paia mesmo A gente tem a opção também de sair pulando, né? De um carro pro outro, né? Você acha um carro na rua, você tem a opção de sair pulando de um carro pro outro Mas galera, o que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje? Eu quero colocar aqui a minha opinião, né? O que que pode estar vindo aí no Need for Speed Monster Hunter de Remake, né? E eu queria também, eu queria que vocês deixassem os seus comentários aí Com a opinião de vocês também, beleza? Então galera, já vai deixando aí o seu like Olha lá, qualquer batidinha, cara, tem essa câmera Isso na minha opinião, estraga completamente a experiência, tá? Só que galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo O que eu espero do Need for Speed Monster Hunter de Remake, galera? Definitivamente, eu não espero só melhores gráficos, cara Eu espero uma gameplay completamente diferente, porém uma gameplay boa, né, velho? É isso que eu espero que eles tragam No maior estilo, vocês lembram, galera, agora? Claro, que teve aí o Resident Evil 4 Remake Que eles trouxeram algumas mudanças, velho Poucas mudanças na história, na verdade A história é a mesma, só que o jogo em si A campanha ficou totalmente diferente, né, mano? E a questão da jogabilidade mudou completamente E o gráfico foi refeito do zero O jogo, na minha opinião, ficou sensacional Inclusive, eu pretendo trazer live desse jogo pra vocês Eu, como um apaixonado de Resident Evil 4 Foi o jogo que eu mais zerei em toda a minha vida, tá? Eu gostei muito do remake do jogo Dá pra saber que é uma... Mano, é totalmente melhor do que a primeira versão, galera Isso aí não tem nem o que falar, tá? E eu espero que eles façam a mesma coisa com o Monster Hunter de Remake Traga aí a mesma história Porém, com uma campanha que consegue ir em caminhos diferentes Fazendo a mesma coisa Eu não sei se vocês estão entendendo Pra também não ser a mesma coisa, né, galera? Porque senão a gente já jogou aí os mods, né? Que o pessoal traz aqui pra gente A gente pode se dizer que já é o remake Então, se eles forem trazer a mesma coisa Não precisa, velho Já temos aí, né, com os mods, velho Então, eu espero que eles façam aí novas coisas, galera Mas que não mudem drasticamente a campanha do jogo Continue com o sistema de blacklist Que, na minha opinião, é simplesmente sensacional Podendo alterar aí alguns pequenos pontos Pra deixar ainda melhor, tá? O gráfico, obviamente, gráficos atualizados Não preciso nem falar E a questão da jogabilidade Que, na minha opinião, é o que pega mais, cara Eles não podem estragar aquela jogabilidade fantástica Do Need for Speed Moncho Hunter A jogabilidade, se eles quiserem deixar O mais próximo possível daquele jogo Já vai ficar sensacional, tá? A questão das perseguições também Melhorar a inteligência artificial Pra mim é essencial, tá? Melhorar também a questão dos milistões Pera aí, aqui, ó É frenético, esse jogo é frenético Eu tô percebendo também O meu com... aqui, ó, uma batida Essas batidas aqui, na minha opinião Acabaram com o Von Twan de 2002, galera Infelizmente Vamos usar aqui o Nitro, né, velho Com o nosso Beiro Personagens também, galera Eu espero os mesmos personagens, tá? Na verdade, isso aí já é uma que... Aí eu não sei, galera Mas eu espero aí os mesmos personagens Não quero que troca, não Você tá louco? Trocar os personagens, cara? Você tá maluco, velho Isso aqui agora foi burnout total, hein? Take Down Eu nem lembrava que tinha nesse jogo, tá? Mudar com o Totó 330 por hora Anda muito, hein? Você tá louco, velho Pra mim, que sou o Totó King Aqui ficou... é sensacional esse jogo Muito xão da massa Beleza, tá? Mano, pior que esse jogo é divertido, galera Se não fosse a câmera de Crash Tá? Mas esse jogo é bem divertido Vamos lá 300 e tantos por hora Tenta passar aqui no meio da barreira Meu controle já não tá respondendo Da mesma forma que ele deveria responder Já tá na hora de trocar o controle também, né, galera? Então, aí, mais um prejuízozinho, tá? Mas é isso que eu espero, galera Uma história igual Porém, que ela desenvolve de formas diferentes Da história original, tá? Espero aí gráficos totalmente atualizados Uma jogabilidade um pouco melhorada Com mais atribuições O modo Drift no jogo, né? Que dê pra fazer Drift no jogo E tudo mais Um sistema de carreira igual Porque eu acho que não tem como ter um sistema melhor Do que o sistema de Blacklist, na minha opinião O sistema de Blacklist é perfeito Uma percepção Com uma inteligência artificial melhorada Só que, velho Bem parecido com o sistema de percepção também Do Moncho Hunter de 2005 É quase perfeito, galera Não tem muita coisa que melhorar E deixem aí nos comentários O que mais vocês esperam Aí do Need for Speed Moncho Hunter de Remake Eu quero muito saber a opinião de vocês, galera Eu tô bem ansioso De verdade, cara Uma das melhores notícias do ano Na minha opinião Se eles trouxerem esse jogo o ano que vem Vai ser simplesmente sensacional Eu acho que vai sair o ano que vem mesmo, né? Pelo que estão falando aí Deve ser o Need for Speed 2024 E se for meu amigo Badaras do céu Eu vou ser eternamente grato Eu não preciso nem falar Que o canal vai ser invadido Por uma enxurrada de conteúdos aí Desse game, né? Nossa, a sensação de velocidade desse jogo Que é incrível, viu? Se eu não lembrava, não Isso tá maluco, cara Tem que acostumar com a jogabilidade um pouco, né, velho Mas não é um jogo bem tag ruim também Não é, cara Jogabilidade é um bom jogo, né, galera Só que não é Need for Speed O sistema de takedown É como se fosse um novo Burnout, né? É como se fosse um novo Burnout Não pode se dizer Que isso aqui é um Need for Speed Só que não é um Need for Speed Porém, é um bom Burnout, né? Que isso tá só matando a saudade Aqui mesmo, velho Seleção de carros desse jogo Que também é simplesmente sensacional E eu espero uma seleção de carros Simplesmente incrível também No Moncho Ante de novo, né, galera? Uma seleção de carros incríveis Dinheiro em abundância, né, velho? Porque não adianta também Você ter uma seleção de carros incríveis Sendo que você não tem dinheiro Pra fazer, né? Essas alterações do carro Vamos fazer uma percepçãozinha Então aqui agora Vamos lá Vamos fazer uma percepçãozinha Igual o The Crew, velho O The Crew, ele tem Uma seleção de carros Simplesmente absurdo Só que a gente não tem dinheiro Pra comprar os carros, né, velho? Então não adianta basicamente nada, né? É até frustrante Você ter uma seleção de carros daquela Só que não pode usar nada Então é muito frustrante mesmo Então eu espero que o jogo tenha, galera Uma seleção de carros simplesmente incrível Só que a gente tenha dinheiro suficiente Pra poder aproveitar todos os carros, tá? Outra coisa também é a questão da tunagem Tunagem, velho, absurda, como sempre Eu espero a tunagem aí do Need for Speed 2015 E do Hit, que são tunagens aí sensacionais, né? Questão de neon e tudo mais Gosto muito da tunagem dos dois jogos Por exemplo, né? Acho bacana Melhor até do que a tunagem Do próprio Need for Speed Bom, antes de 2005 Não era uma tunagem muito aprimorada O jogo se destacava em várias questões A tunagem não era o que ele mais se destacava Definitivamente O Devon 2 era muito acima dele Nesse quesito, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó O que eu posso fazer Turbine É uma dificuldade hard aqui, ó Vamos lá, vamos fazer ela, cara Então essa questão da tunagem Da customização Eu espero simplesmente outro level Com tudo que a gente tem direito E mais um pouco, né? Que mais, galera? Que a gente pode esperar, velho? Questão dos carros Eu já falei Questão do dinheiro Eu já falei também Espero que a gente tenha condição De testar todos os carros De jogar com todos os carros E outra coisa muito importante Que me decepcionou Tanto no Need for Speed Hit Quanto no Need for Speed Unbound A velocidade máxima de cada carro, tá? Eu gosto muito do Fosa Horizon 5 Pela questão de velocidade máxima Porque eu gosto, cara Quando um carro na vida real Ele faz igual o Veyron, velho O Veyron normal Ele faz 401km por hora na vida real No videogame Com ele do nada, galera Ele tem que fazer no mínimo 401km Vocês não concordam comigo? Se um carro ele faz 401km na vida real No jogo ele tem que fazer No mínimo 401km O top speed dele deveria ser Muito maior do que 401km por hora Deveria ser pelo menos 430, 440, até 450km por hora Já que o top speed dele Já é absurdamente alto na vida real Não acontece isso Quando o Spartan Peak Hit O Spartan Peak Unbound Que é uma coisa, na minha opinião Muito broxante Você pegar aí um Vugatiron E o Vugatiron E o Vugatiron não chegar Nem nos 400km por hora Que um Veyron convencional Conseguiria fazer, cara Isso na minha opinião É broxante É paia demais Quando a gente faz speed hit Por exemplo Eu não lembro de eu conseguir Passar dos 400km por hora Com nenhum carro, tá Sendo que no Forza Horizon 5 Você consegue chegar A quase 500km por hora Com os carros, tá, velho Então Eu acho que isso Eles devem melhorar Pelo amor de Deus, né, cara Eles tem que fazer também Uma cidade que dê Pra pegar um top speed Muito alto A cidade do Monchon Em si Já é uma cidade Que dá pra fazer Top speed então Muito alto Então não precisa Mexer em muita coisa Mexer apenas Em algumas coisas Pontuais Pra gente conseguir Manter esse top speed Cabuloso, né, galera Então isso é uma Mano, pra mim Isso é essencial Um top speed Fidedigno com o carro Isso aí pra mim Não adianta você ter Uma seleção de carro Simplesmente absurda Sendo que você não tem Um top speed adequado Pra cada carro Isso aí brocha A gente, né, galera De verdade Vocês podem falar Aí também Quem jogou Need for Speed Hit E Need for Speed Unbound Pode falar aí Junto comigo Que é totalmente Broxante Você pegar esses casos Não conseguir Fazer o top speed Que eles realmente Deveriam conseguir fazer É completamente Broxante Também você ter Caos absurdos E não conseguir jogar Com os casos absurdos Por falta de dinheiro E o jogo ser totalmente Difícil De conseguir dinheiro Então o jogo Tem que ser sim Acessível no quesito De conseguir dinheiro Galera Eu faço muita questão Disso, tá Quero saber a opinião De vocês O jogo não pode ser Ter uma dificuldade Grande Pra conseguir a grana Tá E também A seleção de caos Tem que ser Simplesmente impecável Vamos ver O que que a EA Vai fazer Galera Eu acho que ela Não vai estragar Isso Tá Porque o que a Capcom Fez com Resident Evil 2 Remake O 3 Remake E o 4 Remake Eu acho que ficou sensacional E eu espero que a EA Faça o mesmo Com o Monster Remake Né, galera Os modders Já fazem um trabalho Incrível Do EA Pelo amor de Deus Ele não é você Que vai estragar Né, minha amiga Não é você Que vai estragar Né Então, galera Deixem nos comentários O que vocês acham Que a EA Vai fazer Tá Vamos torcer Pela fazer um bom trabalho Vamos torcer Pela fazer Um jogo Simplesmente Inestrântico Assim que é Como ela fez Com o Monster De 2005 E vários outros jogos Que a gente ama Até hoje Eu tô torcendo muito Pra dar certo A EA Que tô com boas impressões Ela ia colocar Um jogo Tão forte Um nome Tão forte Igual é o nome Do que a gente Aqui no Monster 2005 Né Num jogo Que pode ser ruim Um remake Que pode ser ruim Né Porque o nome Ela colocou No Minecraft Monster 2002 Deve ser Então Até que ela Pode sim Fazer umas cagadas Dessa Só que Eu não acho Que ela vai fazer Dessa vez Tô torcendo Muito Pra ela Não fazer E eu quero Muito Saber A opinião De vocês Já peguei Aqui O caminho O caminho Errado Né Galera Já fiz Buesta Então Vamos Dar um Retry Nessa corrida O Mano O Queen Show Antes Da vida Só que É um Jogo Bom Querendo Ou Não A gente Pode Sair Dando Com Todo mundo Drift Da Massa Take Down Vamos Acelerar Aqui Sensação De velocidade Do jogo Outra coisa Que eles Tem que Preocupar Com Essa Sensação De velocidade Né Galera E a Única Coisa Que eu Espero Que eles Mutem Na questão Da Jogabilidade Do jogo Realmente É A Questão Do Essas Batidas Aqui Do Jogo Velho Como Que Atrapalha Meu Amigo Badara Do Céu Olha Como Que Atrapalha Isso Daqui Velho Meu Deus Tá Mas A questão Do Drift Eu Realmente Sinto Um Ponto De Pauta Do MFB Conchon Galera Não Os Eventos De Drift Mas O Sistema De Drift No Meio Da Corrida Que É O Que O Redux Trouxe O Mod Redux Com MFB Car Trouxe Um Sistema De Drift Simplesmente Impecável No Need for Speed Carbon E É Isso Que Eu Espero Que Eles Façam Com O Bon Trouxe De Remake Coloca Um Sistema De Drift No Meio Da Corrida Assim Bem Orgânico Bem Tranquilo Mesmo Tá Dali Do Carbon Ficou Simplesmente Perfeito Com Mod Redux E É Mais Ou Menos Da Que Eu Espero Que Eles Façam No Need for Speed No Remake Beleza Aí Calma Achei Que Ia Da Crash De Não Deu Já Estamos Deu No No Acelerar Spinning Segue Parar De Bater Um Poco Mas Meu Controle Realmente Ele Não Tá Bom Galera Não Tá Bom A Resposta Dele Não Tá Boa Acho Que Eu Já Vou Ter Que Morrer Em Um Controle No Demais Não Sei Quantos Anos Que Ele Tem Já Também Tá Pegar A Mãe De No O 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 Mais Uma Barreira Aqui No Cantinho É Agora Eu Tô Tancando As Baixas Aqui Que Não Tancaram Ninho Driftzão Nossa Agora Foi Louco Esse Drift Demais Tá E Tá Na Mão Mais Uma Corridinha Matando A Saudade Aqui Dorei De Far Speed Bom Chante De Dando A Min Opinião Do Que Eu Espero Pro Nosso Monstro Anted Remake Galera Que Se Deus Querer Vai Ser Lançado No Ano Que Vem Quero Muito Saber A Opinião De Vocês E Vamos Torcer Pra I Fazer Um Excelente Trabalho Dessa vez Né Galera Tamo Juntos De Verdade Já Vai Deixando Seu Like Vai Se Inscrevendo No Canal Ativando As Notificações No Sininho Para Perder Nenhum Conteúdo Muito Obrigado Pelo Apoio Muito Obrigado Mesmo Eu Aguardo Vocês No Próxim Vídeo Galera Fui Vídeo